Boa noite, pessoal! Boa noite! Hoje eu fiquei muito, muito agradecida, porque só o desencarnado apareceram pra me ajudar lá a limpar a dispensa, sabe? Hoje eu tive muito ajudante. Eu falo assim, gente, quem quiser me ajudar a limpar a dispensa, aparece. Vai ser um tanto desencarnado, não encarnado! Mas, em compensação, a gente teve essa árvore que foi montada, a cantina tá maravilhosa. Então, com certeza. E agora tá todos os desencarnados aqui, então valeu a pena. Bom, a gente vai hoje fazer o curso de passe. Eu não vou... Um curso de passe é o seguinte, quando eu fui fazer o meu curso de passe, foi um curso de 45 minutos. Outras pessoas, que já fizeram o curso de passe, que demoraram 4 dias, certo? Não é a quantidade. Eu vou colocar pra vocês tudo aquilo que, não só pra iniciante, porque eu quero que no fim desse curso a gente saiba dar um passe num momento de desespero, dar um alto passe, dar um passe aqui num ambiente do centro. Se alguém tiver um ataque de coração, ou uma trombose, vocês, com uma mão, vocês vão conseguir tirar um pouquinho aquela... aquele desalinho, entendeu? Compasse, acalmar aquela área, ou agitar aquela área. Então, a gente tem que saber como que a gente faz pra se eu preciso de mais sangue sendo mandado pra outra parte, se meu coração tá fraquinho. Eu preciso de mais energia, não é? Preciso que ele reaja mais rápido. Em um momento de emergência, a gente pode fazer uso maravilhosamente dessa... dessa... dessa energia que a gente, às vezes, não sabe como usar. Que tá em todo lugar, pelo flúrio cósmico universal, que a gente vai pegar essa energia e vai saber lidar, vai saber transferir pra onde é necessário. Então, o passe é uma transfusão, certo? Igual a gente não tem transfusão sangue, é uma transfusão de energia. Aí alguém fala assim, ah, mas se a pessoa não tem, não tá muito, né, energética, como que vai tirar dela? Aí a gente vai aprender que existe o passe misto, né, o passe que é só da sua energia e aquele que nem precisa de você. Vem direto da espiritualidade. Então, a maioria das vezes, nós estamos sendo um canal pro passe misto. Que a gente tá doando um pouco da nossa energia vital e também a espiritualidade está agindo pela gente. Então, quase sempre um passo é misto. Então, antes disso, eu trouxe um tanto de notinha que eu acho que vai ser bom a gente fazer o seguinte. Por meia hora, eu vou falar sem parar. Vou mostrar os slides, que é a parte bem teórica, tá bom? E depois a gente vai dividir a sala em filas e nós vamos fazer time. Porque a gente vai estar um dando passe no outro até eu ver que tá todo mundo fazendo direitinho, tá? Não que eu sou nenhuma autoridade em passe, não. Mas pelo que eu sei, aí eu vou ver que a mão tá certinha. Se eu falo, ó, Fernanda tá com problema aqui e parece que tá inchada essa área. Cris, vai lá e dá um passe nela. Pra mim, vê se vocês estão fazendo pra piorar ou pra melhorar. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma parte bem ativa nos últimos 30 minutos, tá bom? Nos últimos 20 minutos, mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro, o desenvolvimento da teoria do magnetismo. Então, lembra que eu falei que eu vou falar sem parar, tá? Vamos tentar prestar atenção. E quem quiser todo esse material, vai deixar o e-mail que eu vou mandar pra vocês. Tá bom assim? Que aí em casa vocês leem com... Pra gente não precisar fazer um curso de 4 dias, a gente faz em 1 hora, tá bom? Empregava-se o magnetismo sem saber o que fazia. As observações de Mesmer, Antônio... Em francês, Mesmer, ele... Ali, conduziram o resultado. É verdadeiramente a ele que se deve o conhecimento do magnetismo. Ele foi o primeiro historiador médico que começou a lidar e fazer experiências com o passe. Em inglês, a gente tem a palavra mesmerized. Em português seria o quê? Mesmerismo. Mesmerismo. As pessoas dizem, você me deixa mesmerizada. Tipo, encantada, hipnotizada. A palavra mesmerismo vem de mesmer. Que é parte do hipnotismo. Então, ele curou pessoas cegas. Mas, ele fez experiências fantásticas usando o magnetismo. Então, a gente tá falando de ciência. Não estamos falando de espiritualidade, de... Nada disso. Cientificamente, a gente vai ver... Tem até um filme dele, do Mesmer, muito bacana. A gente vai passando aqui na Pipoca Espírita. Mas, essa pessoa é só bom a gente saber, porque de onde veio essa ideia de magnetismo? Existe alguns tipos de magnetismo. Existe o magnetismo astral. Quem é que nota que quando a Lua... A Lua está mais perto ou mais longe, ela afeta ou não as pessoas? Sim, afeta. Tem ciclos. A Lua ajuda no ciclo. Tem o ciclo de gravidez, o ciclo do mar. O ciclo... Várias coisas. As coisas das ondas. Tudo tem a ver com o magnetismo lunar. Tanto é que outra palavra, lunático. Tem pessoas que estão nos hospícios e são chamadas de lunáticos. Pela influência, muitas vezes, lunar. Que a gente sabe... Quem trabalha num lugar psiquiátrico sabe que eles ficam muito mais agitados. Então, a Lua tem um magnetismo especial. Mas, a gente tá falando astral. O magnetismo terrestre, pela sensibilidade. A bússola, os ímãs. Nós vemos isso ou não? O magnetismo. Certo? Então, a gente vai ver. Tem o mineral, vegetal e animal. E aí, vai ser dependente de cada ser. Quando a gente vai falar assim... Os espíritos prescrevem imposição de mãos e passos por uma mãe. Quem é que é mãe? Vocês já tiveram uma criancinha e vocês colocam a mão nela na hora que ela tá doente e ela melhora? Quer dizer... Aqui mesmo, Karlan Kardec, na Revista Espírita, vai dizer assim... Nossos guias prescrevem como único remédio a imposição de mãos. Os passos fluídicos por parte da mãe. Recomendando-me que fosse, durante alguns dias, fazer-lhe ver como deveria se conduzir. Depois dos passos e imposição das mãos, a febre cessou, desde o primeiro dia. Então, isso aqui foi um caso que houve em que uma mãe teve esse remédio, prescreveu a ela o que fazer e essa criança febe cessaria. Então, a gente vai ver que... Benzedeiras... Quem aqui já foi benzido? No Brasil, não é assim? E adiantava não, gente. Sim. Com certeza. Ah, mas será que elas tinham esse conhecimento todo? Precisava ter? Não. Porque o passe, queira ou não queira, ele tá sendo feito. Agora, com a sabedoria em como manipular, é que a gente vai poder fazer ele mais direcionado. Então, pra isso que a gente precisa de estudar. Não é porque quem não estuda não sabe. Mas é porque você pode tirar muito mais proveito. Jesus, o maior magnetizador de todos os tempos. Então, a gente vai ver que... Nem precisa ler que eu vou dar esse material pra todo mundo. Mas, Jesus precisava de impor as mãos? Algumas vezes, sim. Não que ele precisasse, porque ele podia curar pela vontade. Mas ele se colocava, sim, não só por muitas vezes pela descrença da pessoa, mas também pra gente entender que ali estava acontecendo alguma coisa. Então, quer dizer, ele precisava de passar o barro, passar tudo, falar com a pessoa, tem que passar no olho. Não. Ele curaria só de pensar naquela pessoa. Mas precisava fazer isso pras pessoas entenderem que existe um processo. Então, o passe também existe um processo pra ele. Jesus só pensava e ele já dava o passe. Não é assim? Não teve um centurião que chegou pra ele? Ele falou assim, olha, meu filho tá... Mas se o senhor falar que ele vai curar, eu já sei que ele vai estar curado. Ele ainda fala, nossa, nunca vi tanta fé. Não é no romano. Nem o povo aqui da área tem tanta fé como você. Pode ir embora que seu filho tá curado. Quer dizer, Jesus enviou o passe de cura pro filho sem precisar de contato com o filho. Então, outra coisa que a gente vai fazer. A gente pode dar passe à distância sem ter a pessoa? Sim. A gente pode dar passe pelo pensamento. A gente pode dar passe imaginando a pessoa estar sentada numa cadeira. Se isso vai fazer melhor contato com a pessoa. Eu já dei passe ali na dispensa da cantina. Na dispensa ali atrás. A pessoa me ligou desesperada. Um problema sério. E tinha muita gente. E eu fui lá pra dispensa. E dei o passe na pessoa. E a pessoa se acalmou imediatamente do outro lado. De outro estado. Então, a gente vai ver que funciona muito bem. Lá na frente a gente vai fazer. Todo mundo é médio? Sim. Sim. A gente lê o livro dos médios pra confirmar que sim. Não é? Por quê? Todo aquele que sente num grau qualquer. Qualquer. Não tá falando que tem que ser num grau ostensivo, não. Porque tem uma outra questão. Mas depois a gente fala sobre isso. A influência dos espíritos é por este fato médio. Isso está no livro dos médios. Então, essa faculdade é inerente ao homem. Então, todos nós somos um canal da espiritualidade. Não importa qual igreja, qual... Todos nós somos. Todos nós temos intuições. Todos nós sentimos algo que não é nosso. Então, isso, com certeza, você está tendo influência de algum espírito bom, mal. Seu anjo de guarda falando, não entre nessa rua. Não saia de casa. Volte, você esqueceu o fogo. Então, a gente vai ver que a gente está sendo médio. Ah, eu não estou no centro e sou médio? Sim. Se você teve uma comunicação de alguém que já não está mais no plano físico, você está tendo uma... Mediunida, você está sendo médio. Cura. Aqui a gente está falando que a doutrina espírita ensina múltiplos empregos para o passe. Primeiro, cura. O passe curativo e reconfortador é benção medicamentosa que veste dos céus para a terra. Aranje na paz que alivia e recompõe. Esse é de batuíra. Muita luz. Então, o passe pode curar, gente? Com certeza. Existem alguns médios de cura. Existem médios que realmente têm um magnetismo específico para a cura. Quando a gente vai fazer o tratamento espiritual aqui na casa, a gente às vezes escolhe uma pessoa. Ah, eu quero aquela lá. Eu acho que ela ali é mais forte. Não, aquela eu não gosto. Não precisa se preocupar. Porque ali quem está agindo, 99% são os espíritos. Se a médium tem uma mediunidade de cura, vai ajudar, vai para aquela pessoa que for propícia. Então, ninguém precisa de furar fila, porque vai ser usada para aquilo. E todos nós temos um grau de mediunidade. Transfusão de energia. Os passes como transfusões de forças psíquicas. Para doadores e pessoas necessitadas. Como eu falei lá no começo. A gente vai saber como lidar com uma pessoa que está tendo. A gente tem enfermeira aqui dentro da casa. Ela vai dizer melhor. Vai me ajudar. Quando você tem algum problema que você precisa de mais concentração. Que o seu corpo haja mais rápido. O que você faz? Você coloca a sua mão lá. Começa a fazer assim. Dispersa. Não sabe o que fazer. A gente agora vai saber. Se você está quase desmaiando. Você precisa de algo. Ou então, se a sua perna começa a ficar roxa. Perder o sentido. Você precisa de mais sangue circular naquela perna. Então, como é que você vai agir? O que você vai fazer com a sua mão? Para ativar e fazer o sangue correr mais rápido. Então, a gente está fazendo. Você vai ter essa transfusão de força psíquica. E no caso da desobsessão. O passe de desobsessão. O passe de acalmar. E a gente sabe que existem espíritos bem agravados. Que não querem se conter. E às vezes são passes até mesmo de paralíticos. Para que não possam agir sobre você. E às vezes a gente, como estuda, a gente pode até saber. Se alguém está obsidiado. E precisa de um passe específico. Não ele. Mas o que está obsediando. Para que até paralise. E não leve aquela pessoa a fazer algo. Então, a gente... Por isso que é importante a gente entender o que é esse passe. Jesus não tinha aquele rapaz. Aquele menininho que se jogava no fogo. Que todos falavam. Que ele se joga no fogo. Ele corre. Ele bate nas coisas. E Jesus deu um passe nele. Vamos colocar assim. E o menino ficou bom depois. A gente vai ver várias passagens no evangelho. Que Jesus cura pelo passe. E ali ele está dando um passe no obsediado. Vamos passar aqui para frente. Primeiro eu queria só dizer sobre os fluidos espirituais. É difícil a gente saber. Mas que fluidos são esses? Tudo existe. A gente já falava que Deus cria pela vontade. Pelo sopro. Criador. Então, algo tem que acontecer para que algo exista. Ele tem que existir alguma tendência universal. Esse fluido que só Deus consegue. Ele sabe o que é exatamente. Mas ele usa desse fluido que ele criou. E está em tudo. Para que com a sua vontade. Algo nasça. E existem os fluidos. Ali espirituais. Que atuam nessa criação de Deus. Então, quer dizer. Aqui a gente começa assim. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual. Razão por são chamados. Porque são chamados fluidos espirituais. Então, quer dizer. A matéria-prima do mundo espiritual. Nós conseguimos ver? Não. Então, ela tem uma propriedade diferente também. Nos outros planetas. Será que tem vida em outros planetas? Quem é que acha que sim? Sim. Mas por que a gente não consegue ver com a aparelhagem linda que a gente tem da NASA? Porque são de outras matérias. São outros fluidos. Como se diz. Se Gerdek falava. Se você nunca tivesse vindo um peixe. Você olhasse para o mar. Você ia acreditar que tinha vida lá dentro? Não. Porque pela gente é impossível viver dentro da água. Então, a gente teve que ir lá no mar. Ver um peixe. Ou o peixe pular. E falar. Opa. Tem vida aí dentro. Sim. Mas não é a minha vida. Não é os meus elementos. Então, este fluido pode atuar em várias maneiras diferentes. Princípio vital. Todo mundo nasce com um carregador. Uma bateria. Quando o seu fluido vital acaba, você desencarga. Então, a gente já nasce com um certo tempo. Quanto fluido vital. A gente acha que é um número. Eu vou viver até 40. Faz diferença? Você pode viver até uma vida de 80. E viver com calma. Com tranquilidade. Chegar a 80, tranquilo. Mas tem gente que tem fluido vital que daria até 80 anos. Mas, desembestos para fazer coisa errada. Gasta todo o fluido vital com coisas que tomam muito fluido vital. Que são drogas. Que são ansiedades. Que são tudo aquilo. Então, a gente tem que lembrar que não é um número. Que a gente nasce aqui. Não é uma data. Eu não nasci para viver 42 anos. Eu nasci com fluido vital suficiente para que eu viva até aos 90. Agora, o que eu vou fazer daquele fluido vital? Aí é que está o livre-arbítrio. Quando eu entendi isso, não faz uma diferença mais clara para a gente agora? Porque, às vezes, a gente fala assim, mas será que Jesus dá o tempo de vida? Ele dá a quantidade de fluido vital. Agora, o que você faz com ele? Por isso que tem gente que, talvez, tem fluido vital só para 40 anos. Mas, com a sua calma, com a sua dedicação na obra do bem, com o jeito que trata as pessoas, aquele fluido vital não é tão gasto. E ele consegue chegar até os 80. Entenderam agora que não tem fatalidade? Então, essa é uma chave muito forte para a gente entender esse fluido vital. Será que eu estou precisando de um passe? Porque, às vezes, o seu fluido vital está cambaleando. Você precisa reorganizar a quantidade, como está sendo, tudo está entupido ou não. Então, a gente vai entender isso. A gente absorve esses princípios vitais no mundo de qual maneira? Respiração. Acabei de falar, mas a gente está usando mais, né? A Regina mandou um negócio engraçado para mim. Ela falou assim, adorei o médico que eu achei. É aquele que falou que não faz exercício, não. Não é. Não é, porque você vai gastar mais fluido vital. Adorou o médico. Mas, respiração, né? Então, ela falou assim, não, todo mundo já nasce com uma quantidade, né? Não precisa de gastar mais. Aí o Cris vai olhar para ela e falar assim. Mas, não é por aí. Quem que é? Não é por aí. Alimentação. A gente absorve fluido vital. Alguns alimentos têm mais ou menos fluidos vitais? Sim. Está vendo como é importante a gente tudo aqui... E o que eu diga. Nossa, você já viu lá no jantar hoje? Então, a gente vai comendo, como a gente diz assim, comendo carne de animais. Um animal tem muito fluido vital, certo? Então, quando você ingere muita carne, você está ingerindo muito excesso de fluido vital que pode te bloquear. Você está entendendo? E, às vezes, você come alguma coisa que não tem muito. Mas, aí, a gente até nota. Ah, essa pessoa está faltando... A gente fala, né? Está faltando... É... Para ser... Vitamina. Vitamina. Está faltando... Carboidrato. Carboidrato. Proteína. 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 Está faltando proteína. Não é? Mas a gente pode começar a entender. Quem quiser fazer um estudo tudo sobre o alimento e o fluido vital, vai ser um espetáculo. Não encontrei um específico. Mas, vamos supor que o Cris resolve, falando assim, eu quero estudar esse negócio de alimentação e fluidos vitais. Olha que interessante. É uma matéria científica. Porque, aí, vai falar, peraí, então, agora eu estou entendendo porque quando a gente está precisando de proteína, a gente vai na carne. Porque a carne, o animal, tem muito fluido vital. Mas, será que tem outros alimentos que têm também muito fluido vital que a gente precisa naquele momento? Então, isso tudo está ligado. Está vendo? Quando a gente... Então, cada coisinha que eu estou passando aqui, dá um capítulo enorme. A gente está reduzindo. Mas, vocês estão entendendo, então, que a alimentação tem muito a ver. A água, efluviada, fluidificada, maquinetizada, né? Ela também. Ela, principalmente, tem pessoas que pode ter o passe e não faz uso da água fluidificada. Não tem ideia qual que é o melhor condutor de energia que tem. A água. A água. Então, quando você tem a água, que já os fluidos magnéticos estão ali, que já é provado que a água fluidificada, ela já é diferente de uma água normal. Isso aí, um dia eu faço a palestra sobre isso. Então, quando você toma, ingere aquela água, ela vai agir sobre os seus fluidos vitais. Quando você toma um remédio, qualquer remédio que o médico deu para você tomar, toma ele, em vez de com a água normal, toma ele com a água fluidificada. Você vai ter muito menos efeitos colaterais. Então, quer dizer, mas eu não fui no centro hoje, não levei a água para fluidificar. Fluidifique você a água antes de tomar com o remédio. Então, a gente pode, certo? Aumentar a nossa vida, abaixar o tanto de vida que a gente tem aqui. Fazendo uso disso. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Olha que importância, gente. A gente está falando aqui que a gente pode estender a vida de uma pessoa doando fluidos. Olha a importância disso. Você pode dar um passe numa pessoa que está fraca, talvez preste a desencarnar, e ela precisa de um jump, ela precisa de energia vital. E se você tiver suficiente, você pode fazer aquela transfusão e evitar que isso aconteça. Não sou eu que estou falando. Pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá nesse capítulo, chegar em casa, entender esse capítulo, porque é muito importante isso também. Quem tem pouco fluido vital, é aconselhável doar fluido vital? Não. Por isso que a gente tenta evitar os passes quando a gente sabe que a gente está fraquinho. Estou precisando agora. Eu não estou... E é muito... Eu acho que é a coisa mais linda quando o passista chega e fala Débora, hoje eu não posso dar passe. Porque eu não estou bem mesmo. Isso mostra que a pessoa, ao contrário daquele que chega com orgulho, eu sou passista, eu tenho que dar passe. Não. Tem dia que você não está em condições de dar passe. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser definitivamente, que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Outra pergunta no mesmo Livro dos Espíritos. Sem dúvida, a todos os dias tem desaprova disso. O magnetismo, em tais cais, constitui muitas vezes poderoso meio de ação. Porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, aqui a gente, quem fez o curso aqui na semana passada de reanimação cardiopulmonar, né? O Ju estava aqui, o Chris estava aqui. Então, a gente pôs aquela maquininha, o defibrillator, e aí ele faz o quê? Ele paga o coração, reset e começa de novo, né? Então, a gente está falando a mesma coisa, mas pelo fluido, pelo passe. Então, olha que maravilha. Todo mundo aqui perguntou ao moço onde que comprava essa maquininha, né? Quer dizer, compra sim. A gente não está falando que não tem o contrato, mas o passe pode agir como um... Como que fala em português? O defibrillador. O defibrillador. É esse negócio aqui. Quando você não sabe falar uma coisa, você fala rápido. E aí, parece que você sabia e quem escutou aqui não entendeu. Eu uso esse mestre. A pessoa olha para mim. Uma sílaba, mas tudo bem. Uma sílaba, mas tudo bem. Falar rapidinho, a pessoa olha para você. Nossa, você era tão inteligente. Nem entendia a palavra. Vou passar muita coisa, que todo mundo vai ler isso aqui com calma em casa. Vou passar o PDF para todo mundo a ver. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Será que os espíritos têm uma forma certinha? Eles vão responder assim. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiser, diz uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Opa. Correta. Ok. A gente sabe que existe o espírito, está com um envoltório chamado perespírito e a gente está aqui na carne. Então, nós, quando a gente vai dar o passe, a gente está dando o passe no quê? No espírito, na carne e no perespírito? Sim. Porque, na verdade, está agindo. A carne está sendo... A gente está vendo aqui, a tua carne. O meu perespírito está ali formado e o meu espírito ligado a mim, adentro. Então, a gente está dando passe praticamente nos três. Então, a gente pode dar passe e ajudar num processo de uma ferida que está aberta? Sim, porque, às vezes, a gente pensa, o passe só age no perespírito. Não, o passe pode agir também. Muitas coisas já somatizaram e já não tem como você vai ter que passar aquele processo de cicatrização, de tudo aquilo. Mas pode muito, pois se pode retardar o desencarne, por que não uma bactéria, um contágio ali dentro, para se alastrar pelo corpo. Então, a gente não faz tanto uso do passe. Posso dizer que ela está fazendo um equilíbrio da vibração entre os corpos? Sim, sim. Muito bem. Não vamos falar do bactério. Bárbico. Ok. Isso aqui é importante. Às vezes, a gente escuta alguém falando assim, eu consigo ler o pensamento? Ou tem pessoa que consegue ler. Será que os espíritos conseguem ler o pensamento? Primeiro, a gente tem que ter, se a gente tem um pensamento, a gente tem que ter uma maneira de exteriorizar aquele pensamento, para que alguém consiga ler, ver o que for. Então, existe uma forma. A gente chama ela de forma pensamento. Existe uma maneira que isso acontece. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na idealização e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas pensamentos. Ou imagens, moldes, que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica, que nos caracteriza a presença. Então, a gente vai ver que isso aqui está no André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Quem aqui não vê uma pessoa e fala assim, nossa, ela está mal? A pessoa, não, eu estou muito bem. Não, não está, não. Quer dizer, você lê o pensamento dela? Não. Mas algo nela criou algum informe do pensamento, exteriorizou alguma coisa, né? Para você sentir que ela está sorrindo, mas ela não está bem, não. Às vezes, aqui no grupo, a gente tem um grupo sábado, e uma pessoa talvez está falante, mas no fundo dela a gente está notando. E depois, no fim do estudo, não é assim, ela chora e ela fala mesmo. Então, ela está quietinha, parece que está tudo bem, depois ela... Então, quer dizer, existem essas formas, pensamentos, só para a gente entender que sim. Agora, as pessoas vão ver o que eu projeto lá, o meu íntimo. E a gente está falando essas pessoas desencarnadas, na maioria das vezes. São mais fáceis, porque elas não precisam nos olhos físicos. Esses sentidos nossos, grosseiros, ainda não, são necessários. Então, por isso que a gente fala... Eu sinto falar com as pessoas, nunca falem nada alto, que vocês não queiram que todo o universo escute. Aquelas falas, eu não presto, isso não vai dar certo, você é horrível, te odeio, nossa, na minha vida tudo dá errado, só ando para trás. Não fale, não fale. Porque pensando, você já está emitindo alguma forma o pensamento. Falando, você já está gritando aquela forma o pensamento. Então, fale, fica calado. A gente... Igual eu falo, eu não falo mal de mim, não falo mesmo. Eu também não. Por quê? Falam mal de mim, não é? As pessoas geralmente já falam tão mal da gente. Não, não falam mal de mim, não. E não falem mesmo. Nunca olham para você e falam... Nossa, olha que coisa horrorosa hoje. Nossa, estou feia. Meu Deus, como eu estou horrorosa. Você lembra, pai Maria? Meu Deus, ela olhou para o espelho e falou assim... Nossa, mas eu estou horrorosa. Mas eu não preciso, gente. Não preciso. Nada que o batom resolva. O mundo está vendo. E sempre fale com as pessoas, se você está bonita. E se não tiver, inventa. Uma mentira de vez em quando. Não é? Fala. Nossa, tem gente que fala, mas eu não acho nada nela bonita. Eu falei, inventa, criatura. Fala que... Uma mentira caridosa, uma mentira fraterna. Uma mentira fraterna, né? Nós vamos falar dos chakras um pouquinho, porque nós vamos, daqui a cinco minutinhos, já partir para alguns princípios práticos do PAS. Chakra é uma palavra sâncrita, que significa roda. Só para saber. A gente não usa chakra no espiritismo, a gente fala as forças, centros vitais, centros de forças. Mas, tem gente que briga, tem espírito aqui que briga. Chakra, falou chakra, meu Deus, vai para um braço. Para com isso, gente. É a mesma coisa. Todo mundo entende o que a gente está falando. Tem gente que preocupa muito com a rigidez da literatura e esquece o espírito da coisa. Então, não tem tanto, não precisa ficar preocupando tanto de falar, meu Deus, ela fala chakra, não a espírita. Esquece. Não é chakra a palavra, é a literatura espírita. Significa que a gente está falando da mesma coisa? Tá, então, tem gente que não quer ser entendido, não é assim? Então, fica tranquilo, se falar centros de forças está ok, se falar chakras, todo mundo sabe o que você está falando. Então, elas são rodas, ficam acumuladas e são distribuídas ali dentro de você. A gente é um verdadeiro chakras andantes, certo? São como se fosse um funil, vou colocar um funilzinho, todos os funilzinhos aqui, certo? Então, para quem olha para mim, são círculos, né? Quem olha de lado é um funil. Então, ali está entrando e ali tem uma ligação de todos os chakras, que são sete. Nós vamos falar um pouquinho de cada, para vocês entenderem, será que aqui a minha mão tem que ficar pertinho desse? Será que eu distancio a mão quando eu vou dar um passe? Por que que, às vezes, alguém está dando passe e, de repente, aquela pessoa chega mais perto do passe, do larínge? Aí a gente vai, mas será por que que essa pessoa chegou mais pertinho dali? Ou então a pessoa vai para jovens, teenagers, tem muito hormônios, né? Vamos colocar assim. A gente não dá o passe na área, na área lá em baixo. Por quê? Porque você corre o risco de agitar a área genésica. Jesus! Então, quando você vai dar um passe num teenager, você para por ali, no gato. Sei lá. E já tira a mão. Por quê? Porque você pode, na verdade, acalmar aquela área. Mas quem você é para saber? Se você precisa acalmar ou esse tal, não, então você não põe. Porque é uma fase em que eles estão com muitos hormônios sexuais. Então você não vai dar o passe, tá vendo? Que a gente vai aprendendo e a gente fala, ó, não sabia. Chega em casa, dá todo o passe, ainda excitante para a área. Aí a mulher já fica doido. E a gente fala, o que eu fiz? Eu me dou um passe no meu físico. Aí você, cada dia, tá com uma namorada nova, ninguém ganha. Eu tô dando passe todo dia. Então, a gente sabendo essas coisas, a gente fala assim, Ô, não, não, não é assim, não. Deixa eu deixar o passe no gato que eu paro, né? Então a gente vai conhecendo esses centros, o que que eles fazem, o que que eles estão ali para fazer. Primeiro a gente tem o coronário, tá aqui. Temos o cerebral, que é o frontal. Já ouviram falar terceiro olho, não é? A gente fala assim. Tem o laríngeo, garganta, coração, cardíaco, o esplênido, que vai ficar um pouquinho aqui, para o lado direito, o baço. Tem o gástrico, sobre o estômago, e o genésico, na área sexual. Então, a gente, esses são os básicos, é claro. Tem vários outros chácaras, tem vários outros centros diferentes. Mas, esses são os que a gente trabalha, porque são os mais, vou colocar assim, eles têm que estar em harmonia. Não adianta a pessoa falar, meu centro de força laríngeo está ruim, mas o resto é tudo bom. Tem jeito? Não. Na verdade, esse pode ser o que precisa de mais trabalho, mas o resto vai ser afetado. Porque, na verdade, está sendo uma linha contínua sobre todos eles. O coronário, vamos colocar aqui, ele liga com a mente. Ele assimila raios solares e os estímulos do plano superior. Por que a gente fala de raios solares? Isso aí, quando você chegar em casa, presta bastante atenção. Por quê? Às vezes, a pessoa que não toma sol nenhum, ela pode estar com problemas e precisa de mais energia na área do chacra coronar. Então, a gente vai pensar que, opa, talvez eu possa fazer outras coisas também. Por que eu estou fraco? Será que tem alguma coisa sendo afetada? Ele comanda todos os outros. Absorve energias solares, raios de espiritualidade superior também. É a ligação com o mundo, vamos colocar, dos desencarnados. Mesmo assim, a gente... Lá no cérebro, depois, uma hora, eu dou outra palestra sobre a glândula pineal. Tudo aquilo ali que tem a ver com a mediunidade. Ele é praticamente o chacra da mediunidade. Ele orienta a forma, movimento, estabilidade. Então, a gente vai ver, rege a atividade funcional dos órgãos. Cerebral. Ele governa o cortex encefálico. Ele ordena as percepções. Visão, audição, tato. Então, às vezes, a pessoa está... A gente vai lá em Mesmer e vai ver que ele trabalhou muito o chacra frontal de uma senhora que era cega. E depois voltou a ver. Então, a gente vai começando a ligar a ciência com a espiritualidade. A nariz das pessoas... Acalma um pouquinho, porque é o povo que fala, né? Aí a gente pega e faz... Não, vamos reduzir um pouquinho. Mas tem pessoas que estão tendo problemas de tireoide, problemas físicos nessa área. Tem pessoas que precisam de calmante ou excitante. A gente tem que saber... Chega a mão pra lá, vou pra lá e nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Cardíaco. Sustenta a emoção, equilíbrio. Claro, quem aqui não sente... Preocupação vem hoje. O peito da gente fica onde? O filho não chegou. Deu 10 horas, 11 horas, meia-noite. Coração. Marido, então, não chegou. Ah, pronto. Pior ainda. Então, mas... Aqui, o coração, emoções, certo? Esplênico. Sobre o baço. Determina atividades do sistema hemático, sanguíneo. Então, quer dizer, sistema sanguíneo. Se está muito sangue, muito rápido, é o quê? Pressão? Alco. E se está... Não está conseguindo suficientemente pressão baixa. Então, a gente vai ver que tem a ver com o chacres plênico. Vamos lá no gástrico. Responsável pela penetração, digestão e absorção de alimentos e fluidos. Então, não adianta você ter um paz, receber o fluido de uma pessoa. Quem aqui já ouviu falar assim, será que existe esse negócio de... Como é que é? De feitiço. Isso tudo. Geralmente vem pelo... A pessoa começa a ter náusea. Começa a precisar... Se alguém coloca uma energia ruim em cima da gente, olha pra você e joga tudo de ruim que ela tem, uma inveja danada, a gente começa a ter dor de barriga. Começa a ter ansiedade, azia. Começa tudo aquilo. Você absorve tudo aquilo pelo estômago. Se alguém liga pra você, se o seu telefone toca 3 da madrugada, você reage. O estômago dói, não dói. Por quê? Geralmente 3 da madrugada, o telefone toca, você já começa... Certo? Então... Genésico. Baixo ventre do santuário do sexo. Templo modelador de formas e estímulos. Estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho. Associação e a realização entre almas. Porque a gente tem que lembrar que o sexo não é nada sujo. Não é nada errado. Não tem nada contra nada. É pelo sexo que a gente tem a atividade de criar. Co-criar. Vamos colocar assim. Então, não tem nada disso. A gente tem que saber quando é que a gente precisa de mais estímulo naquela área. Quem sabe as mães que estão tentando ter filhos e não estão conseguindo. Tudo isso pode ser trabalhado e estudado. Outra pesquisa que uma mãe pode fazer. Tem a ver, será, com o meu lado, o cháculo genérico? E se ele estiver com algum problema de desequilíbrio? Será que pode ajudar? O passe, pessoal. Vamos lá. O passe é a transfusão de energias fisio-psíquicas. Operação de boa vontade. É ato sublime de fraternidade cristã. Não adianta você falar... Juliana, você tem que dar o passe hoje. Vou lá ver o que a Débora falou que eu tenho que dar passe. Será que o passe dela vai ser aquele passe maravilhoso? Não. Não. A pessoa que receber vai receber um passe maravilhoso? Vá. Vá. Porque ela não vai estar sozinha. A Juliana vai dar um pouco de trabalho. Mas a espiritualidade não vai deixar essa pessoa desamparada. Certo? Então, a gente não precisa se preocupar. Entrando na linha do passe, falar assim... Ai, meu Deus. Eu estou com aquela pessoa. E eu vi ela lá na rua hoje. Meu Deus do céu. O passe que eu vou estar hoje. Não. Porque aí a espiritualidade vai... Às vezes precisa até anular aquela pessoa. Certo? Agora, uma pessoa que está bem. E hoje, gente, nossa, a energia aqui está tão boa. Está tão boa. Então, a gente está assim... Vai ser um ótimo exercício. Então, todo mundo, sabe, assim, doando o melhor dele. E é claro que tem pessoas que estão com preocupações, com dilemas, com tudo isso. Mas vai receber muita energia boa para essa semana. Então, vamos fazer. Não vou falar muito, porque eu já falei sobre os tipos. Vontade. Você tem que fazer a magnificação da água. A gente está olhando. O passe é sempre de cima para baixo. Se vocês um dia veem algum exercício e falam... Ah, começa de baixo para cima. Não é aconselhado. Tá bom? Porque às vezes a pessoa fala... Ah, porque tem que... Não. Até numa hipnose, a gente não vai começar de baixo para cima. Sempre de cima para baixo. Movimentar os dedos. A gente vê umas pessoas, às vezes, gente... Depois, se tiver tempo, eu ponho um videozinho. Às vezes, a gente vai dar o passe e a pessoa faz tanto barulho. Parece que está tirando, a pessoa fica até apavorada, né? O que está sentado. Fala assim... Meu Deus do céu. O dedo está tão carregado que a pessoa tem que fazer aquele movimento danado. Não. Está certo que quando você vai dar o passe, no fim, você pode fazer um leves movimento com os dedos para retirar aquelas coisinhas fracas. Só para tirar um pouquinho do excesso que pode ter penetrado em você. Pouca coisa. Quem faz muito barulho com o passe, geralmente é porque quer aparecer. Porque tem gente que faz... Aquela barulheira e a pessoa... Nossa, esse é bom. A gente quer fazer... A gente tem essa magia, né? Quem é aquele que vai lá suar, dá um passe, ainda dá uma risadinha, faz assim... Não adiantou nada. Mas aquele que já chega, já chega assim... Aí vai até a mão... Vai sim, então. Aí você já fala... Tem gente que é assim, já fica quase 60, de vez em quando é muito desconfiado, a gente abre um pouquinho, né? Aí vai, aí você chega... Aí a gente olha assim... Eu já vi uns textos, a gente olha e fala, meu Deus do céu. E a mão, né? Aí já vai... Aí você fala, nu. Então, quer dizer, não precisa nada disso, tá? Só pra você saber. Um pouquinho os movimentos, movimentos suaves, leves, não precisa nada disso. Distanciar e fechar as mãos antes de retornar à posição inicial. Por quê? Às vezes a gente vai dar o passe. Você tá dando o passe, jogou um pouquinho, é bom. Aí você vai trazer os fluidos de volta, derramar na pessoa, fechar a mão de novo. Então você tá, como se diz, enchendo e derramando, certo? Então, pra fechar, a mão é esse o motivo. Você está recolhendo o fluido e jogando na pessoa de novo, ou disseminando, tirando os fluidos de excesso. Movimentos repetidos. Nós vamos fazer agora. Tem a dispersão, passe dispersivo e passe de recompor. A gente vê que quando a gente chega no passe, a gente, primeira coisa, a gente chega na pessoa, faz uma oração antes, coloca a mão no coronário e a gente vai dispersar. Dispersar. Tirar aquele excesso de fluido, pensamento, que ela já chegou no centro meio difícil, já tá com... Então vamos dispersar antes de eu colocar alguma coisa. Não é assim? A gente não ia limpar um lugar sujo antes de colocar o remédio? Então a primeira coisa que a gente faz, a gente vai dar alguns dispersivos. Às vezes três vezes, você só vai dispersar aquela energia. Aí você vem e você agora vai jogar e alinhar os chakras dessa pessoa. Então no centro a gente faz três vezes. Às vezes a gente dispersa umas três vezes e joga por três vezes, a gente vai alinhar. Chega aqui, de novo, numa distância e você realinha os passos da pessoa. Movimento geralmente essa área, não precisa nem de ser pertinho. Outra coisa, gente, vocês vão ser passistas, não precisa de pôr a cara na pessoa lá. Tem gente que chega tão perto, na hora que você abre, a pessoa tá lá. Dando um passo, não tem necessidade de uma coisa dessa, né? Outro já fica longe, parecendo que a pessoa já olha e fala assim, nossa, o seu Deus tá triste, tá longe, tá quase nem quer chegar perto. Não, uma distância normal, não precisa nada de fantasioso. Nós vamos. Rápido, você está dispersando. Lento, você está recompondo. Tá bom assim? Lembra? Rápido, tirando, devagar, recompondo. Auto passe, mesma coisa. Você tá num dia difícil, você tá num dia que você... Eu preciso de um passe. Então eu vou chegar pra mim mesmo, né? Vou chegar pra mim e vou, eu mesmo vou tirar, dispersar, certo? Alinhar e começar de novo a dar em mim mesmo. Você pode repetir então a sequência, Zebra? Então, são três vezes... E três vezes de novo. E no fim, você dispersa um pouquinho mais, caso você tenha entregue demais. Então, começa e a gente vai... No finalzinho vocês vão praticar. Então vocês vão começar dispersando três vezes, alinhando três vezes e dispersando uma última vez, Caso você tenha dado demais, certo? Auto passe é a mesma coisa. Então você vai só... Por que eu tenho dado demais? Ups. Na verdade, você pode ter chegado muito próximo. Às vezes você... Quando você vai passar a energia pra pessoa, você pode estar chegando muito próximo. Então não corre risco nenhum. Depois de você três vezes, você... Tum, tum, rapidinho. Te dá o excesso. Exato. É a mesma coisa, limpou o machucado, pôs o gás, mas a gente tira um pouquinho do remédio que ficou do lado de fora. Música é sempre recomendado, a gente tem. Por quê? Coloca a gente num ambiente gostoso, a luzinha nos propor... Tem gente que fala, essa luz azul... Não, e se não tiver? Mas o sujeito não tem... Não tem propósito da passe no escuro? Claro, claro. Mas é porque nos acalma, nos coloca em sintomia melhor. Oito estepas para o passe. E aí a gente já vai dividir a ação. Concentração e prece. Não adianta chegar lá... Me dá um passe, corre... Quer dizer, fuma. Aí às vezes o passeista fala, espera isso um pouquinho. Às vezes ele só vai no banheiro, lava a mão, acalma e volta. Às vezes precisa, é uma coisa urgente. Às vezes, quem que estava aqui em passe viu um amigo meu que a gente trabalhava na ambulância. Às vezes era caso de emergência, dá um passe. Eu já dei passe em cadáveres várias vezes. Então por quê? A pessoa fala, mas você já deu passe em cadáveres? Sim, adorava chegar no hospital, trabalhei no hospital, dá passe em cadáveres. Por quê? De ser pá. Às vezes ainda estou muito colado. Então dispersava. E eu olhava lá para fora para ver se não cheguei. Mas aí ele chegava, então quer dizer, a pessoa que chega, está fazendo confusão, né? O povo é cheio de lei, então eu falava, mas por quê? Então ainda está muito ligado. Às vezes eu estava com uma linhadinha longe, não para excitar, vai que ele resolve. Então você pega a sua mão. Fecha a mão de mão, puxa assim e depois... Aí, por favor, valeu. Aí a gente ficava com medo. Bom, impor a mão sobre o coronário, primeira parte. Vai, né? Relação magnética, aplicar dispersão de cabeça às extremidades, fechar as mãos, afastá-la do corpo paciente, paralela, voltando com os dedos. A mão sempre, ó, os dedos geralmente em direção à pessoa. Não precisa de ser a mão assim não, a palma. Melhor que seja os dedos levemente. Sim. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Então, com as mãos fechadas, retomar, a gente vai três vezes. Fechar as mãos, afastar e com as mãos fechadas, retomar a posição inicial. A gente às vezes dá uma batidinha no ombro, porque a pessoa tá... Às vezes ela tá lá, pra lá de baguidá, e a gente vai acordar. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos... E depois a gente vai mostrar rapidinho como a gente vai... Chegar perto, machucado, tirar... Agora, tem muita gente. Nós vamos precisar, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr as cadeiras já no ciclo pra sábado. E aí, uma pessoa sentada e uma em pé na frente. Vamos todo mundo de uma vez só. Fazer uns grandes círculos aqui com as cadeiras. Todo mundo aí, todo mundo tem um par, né? Pode escolher uma cadeira, vocês vão usar uma cadeira. Tem água aqui. Ó, então nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar a Vera aqui, com a nossa cobaia, pra apanhar o pé no passo. Então, ela vai sentar. Por que a gente senta, geralmente, põe as mãos assim? Não tem necessidade, mas é uma maneira de inspeção, de respeito, assim. Então, ela está aberta a receber os passos. A gente tenta não cruzar nada, pra não cruzar a energia. Então, ela está com as mãos, recebendo o passe. Eu vou chegar perto dela, disse, lembra, gente? Não estou aqui. E nem estou assim. Então, estou numa distância. Tem gente que gosta de poupar assim, porque chega para frente, chega para trás. Você não quer cair em cima da pessoa. Outra coisa importante, presta atenção no hálito, presta atenção na higiene pessoal. Porque quem vai dar passe tem uma responsabilidade a mais. E tem gente que tem problema de garganta, tem tudo isso. Mas é bom a gente lembrar disso. E o que você está vestido? Ah, então não posso usar tomada? Não, não é nada disso, gente. Mas vamos lembrar que a gente vai fazer movimentos e, às vezes, as coisas também... Então, é bom a gente... Lembrar, não dá. Não ser muito extravagante nas roupas. Então, eu vou chegar aqui, vou pedir a Deus, imagina Jesus. Vou pedir a Ele para que derrame, envera, todo o seu alimento espiritual. Então, eu vou chegar em cima do coronário. Vou descendo lentamente, na distância. Às vezes, eu ponho um pouquinho aqui para aquela área do baço, certo? Então, eu chego a mão um pouquinho para cá. Não é necessário. Chego até os joelhos. Joguei um pouquinho, dispersei. Volto. Né? Espera aí que eu não fiz o dispersinho. Concentrei aí, ó. Não, ó. Era para ver se cada um espremeção. Cheguei, orei. Fiz a minha conexão. Cada um tem um estilo. Pronto, tirei. Fiz a dispersão um pouquinho. Tem gente que só dispersa assim, não tem problema. A gente diz passe livre. Tem um passe que é coordenado para o centro, para todo mundo ficar igualzinho na hora da fila, mas a gente pode usar o passe um pouquinho livre também, né? Mas a ideia é dispersar, certo? Disperseimos três vezes, uma, disperseimos duas. Um monte de passe. Essa, voltei de novo. Mais bateria, já deu uns dois anos de vida a mais aí, né? É, isso também é isso. Não é necessário tanto tempo ir também. Aí vamos supor que a Vera, depois a gente vai falar sobre passe e trato, depressão que é diferente. Três vezes. Pronto, a última vez não precisa. Lembra que a última vez é rapidinho? Pronto, acabou? Desejo muita paz. Internamente, a gente não precisa de falar nada, certo? Tem gente também que é da conselha depois dos passes. Não deixa. Não é legal não falar nada, porque às vezes a pessoa está inspirada. Eu acho que o espírito falou comigo para... Vem me ver depois dos passes. Não vá. Sai com ele. Mas não é esse. Certo? Agora vamos lá com vocês. Todo mundo com a mão na posição. Só quero ver a posição inicial de vocês. A mão. Os dedos nem muito abertos, nem muito fechados. Normal. Jorge. Não. Brincadeira. Todo mundo em cima. Deixa eu ver a distância. Você, quando tiver a sua distância, deixa eu ver a sua mão na cabeça dela, como você... Você pode chegar um pouquinho mais perto dela. Isso. Pronto. Perfeito. Dispersivo. Todo mundo. Pode dar um dispersivo. Três vezes o dispersivo. Deu dispersivo. Voltou. Aqui você pode chegar um pouquinho mais longe. Mais fechado. Isso. Agora você começa a dar o passe agora. Reequilibrante. Pode dar devagarinho. E por último, dispersivo de novo, rapidinho, porque já deu. Pessoal, agora eu vou só mostrar a vocês três tipos de passe. Passe bem específicos. O que pode ajudar em alguma coisa num momento de cada um específico. Passe para quem tem depressão. Às vezes... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui, porque aí eles vão ver eu tentando fazer um pouquinho. A pessoa que tem depressão, que ela está passando por um momento de depressão, porque ninguém é depressivo, a gente tem momentos de depressão, na verdade, ela não precisa... Aqui que a gente vai... A ideia é o quê? A gente vai pensar o quê? Essa pessoa está precisando de... Mais. Fluido vital. A pessoa está lenta, caidinha, passando, ela precisa de... Não. A pessoa depressiva, ela está com os fluidos vitais tão congestionados, tão entupidos, que ela precisa desentupir os seus fluidos vitais. Então, às vezes a pessoa está depressiva, a gente vai, vem para o centro, vai para um lugar, a gente dá aquele passe, joga bastante a linha, põe bastante energia ali. A pessoa piora. Então, se a gente não tem o conhecimento, a gente pode piorar uma depressão. Agora, a pessoa que está deprimida, ela precisa simplesmente de dispersiva. Você não vai recompor, você não vai pôr aquela lentamente, porque ela está com os centros todos congestionados, muita energia. Então, né, que não está tendo lugar para sair. Então, ela está atolada. Você vai dar vários dispersivos nela. Você, aquele tempo que você ficaria ali todo, eu estou, gente, sumarizando. Claro, tem, vocês vão, né, claro, estudar o assunto. Não pense que uma hora a gente vai saber de tudo. Mas você vai dispersar. Aí, se a pessoa falou que não falou nada, que eu era depressiva, e às vezes a pessoa também nem sabe se está depressiva, continua com o passo normal. Se a pessoa, você vê que é um amigo, ela está piorando e piorando, leva para alguém que já entende o passo melhor, que essa pessoa pode, talvez, dar uma avaliação melhor naquela pessoa. Para ser passista, tem que ter muita humildade. Não é chegando e falando, já sou passista, pronto. Vai para alguém que tem mais experiência e fala, olha, essa pessoa, essa amiga, eu estou dando sempre esse passo e parece que ela não está. A Dulce fez uma pergunta. A pessoa chega, estou com dor de cabeça, será que eu preciso de tirar um pouco? Eu estou com... Vamos supor que é uma pessoa que está prestes a ter um stroke. Um... Um AVC. Um AVC. Né? Um derrame. A pessoa está... Ela precisa de acalmar. Não seria uma... Ela precisa de calmaria. Se você agita e faz o sangue correr mais rápido... É ou não é, Mônica? Ok. Eu vou confirmar com a enfermeira, depois eu falo bobagem aqui. Mas, quer dizer, uma... Bloqueou, né? Estourou. Mas, quer dizer, tudo que precisaria, chegar no hospital para ele se tirar e resolver o problema ali. Ele não precisa de você dar mais energia ali. Mas, será que você pode ajudar, então? Estou com uma cabeça que está muito... Você vai... Calmante. Calmante. Você põe a mão mais longe daquela área. Quanto mais lento e mais longe da área que a pessoa precisa de acalmar, melhor. Então, uma criança muito agitada, você vai dar um passo pertinho dela? Não. Você vai chegar mais longe. Agitando, né? Centro emocional. Uma pessoa está passando um momento muito emocional. Então, ali do coração e do estômago, você vai afastar. Agora, a pessoa está precisando de uma energia. Ela está precisando de algo. Você vai chegar mais perto. Você vai excitar aquela área. Você vai... Entendeu? Então, às vezes o erro é da gente não diagnosticar a pessoa certo. Então, se a pessoa fala, eu estou com dor de cabeça, mas, na verdade, ela está precisando de fluido e não é um AVC, você pode piorar a situação dela. Não é complicado. É complicado. Por isso que a gente sempre dá o passo igual a gente fez aqui. Em via de dúvida, você dispersou, você alinhou, não muito perto nem muito longe. Você está entendendo o porquê agora? Tem pessoas que eu já vou pertinho, que eu já conheço a pessoa. Eu quase toco nela, porque eu sei que ela precisa de muita energia vital naquela área. Se eu não conheço, se eu tenho dúvida, eu vou dar o passe sem muito perto, sem muito longe. E, no fim, eu disperso. A gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. Então, você não precisa ficar com medo de dar o passe, porque você tem assistência espiritual. Do minuto que você liga a sua espiritualidade, você vai ter ajuda. E também tem uma coisa que, assim, eu, mais na parte científica mesmo. Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça. É assim que eu penso, aí você me corrige se eu estiver enganado. Só que a gente tem que pensar, ela está com dor de cabeça por causa do quê? De repente, o problema é que ela está com dor de cabeça, é que ela está com uma inflamação nos rins, alguma coisa do tipo. Aí eu estou na cabeça, o problema é embaixo. Por isso que é melhor não concentrar em parte nenhuma, a não ser que você realmente saiba que é ali. Sabe o que é que precisa. Certo? Então, agora aquele último passo que eu falei. Vai que a pessoa está com um gangreno. Vamos pôr uma coisa já dramática. Aí a pessoa, os dedos do pé dela já está começando, alguma coisa ali está começando a ficar preto. Aí ela está no frio muito. Vamos pensar, isso é mais provável, não é? A pessoa ficou no frio muito tempo, está começando a ter hypotermia. Como é que é? Hypotermia. Então, ela precisa, ela está começando a perder os sentidos. Certo? Qual o órgão que é? Aí vocês vão lá naquela listinha, ver qual dos chakras é responsável para mandar para os sensores. Certo? Nós vamos lá, não vou falar não, precisa olhar. Aí vocês vão naquele chakra e vocês vão ativar. Ah, Devo, mas aí eu não dá para dar o passe. Não precisa. Vocês vão pôr uma mão com os dedos, como se vocês fossem tirar, pôr os dedos todos para trás. Só a sua palma da mão. Vocês vão fazer movimentos circulares perto da área para ativar aquela área. Isso é tipo assim, um passe emergência. Um passe que a pessoa precisa muito ali de emergência, ativar o coração. O coração ali já não está mandando sangue suficiente. Precisa urgente mandar o sangue para o resto do corpo, para as extremidades, que ela está ficando pretinha, os dedinhos. Então eu vou, nesse momento eu não vou dar aquele passe completo. Eu vou, com a minha mão, chegar perto... Não, porque pai já teve ataque, depois, né? Aí eu chego numa pessoa aqui, né? Vamos fazer de conta, a criatura está aqui. Aí eu chego pertinho, aqui, com a mão bem só na palma e vou fazer movimentos circulares, como que eu estou excitando aquela parte. No sentido horário. Então, no sentido horário. Então a gente vai... Eu não vou porque eu tenho que não vai dar para a gente fazer as outras também. Mas isso era o que eu queria passar para vocês, tá? O passe. Aí vem a pergunta, preciso de comer? Como é que eu me compro? Como é que eu vou? Gente, um médico. Vocês vão conferir um médico bêbado, cheio de saindo, botando lá toda hora. Sem dormir. Sem dormir. E, não, o bom senso. Ah, então eu não posso ter um bifinho. Ah, pode, gente. Para de... Tem gente que é tão... É como eu digo, a rigidez deixa de muitas obras de caridade ser feitas. É verdade. Então, vamos supor, todo mundo que tomou uma sopinha, tinha uma linguiçinha aqui na sopa. Teve alguém que comeu que não aguenta mais? Ninguém, certo? Agora, por causa daquele pedacinho de linguiça ali, a gente vai deixar de dar o passe? Não. Agora, eu estou consciente que eu não vou na feijoada all you can eat, porque a gente come mesmo tudo que a gente quer, né? Então, a gente não vai numa feijoada para a gente... O nosso gástrico, a gente nem consegue, certo? Aí, claro, a gente vai ter o bom senso, o bom senso do hálito, do cheiro. A gente vai fazer isso aqui, a gente tem que olhar isso aqui. Então, a gente tem que olhar essas coisas práticas. Ah, se eu tomar, eu estou tomando muito antibiótico, muito remédio. Não, ó, eu vou esperar um pouco. Ah, o idoso pode dar passe? Né? Claro que sim. A pessoa não é pela sua idade. A gente fala que tem algumas pessoas idosas que não estão com muito fluido vital, mas não tem a ver com a idade. Ela pode ter uma quantidade forte de fluido vital até o fim. Tem gente que já está assim há muito tempo, né? Então, você tem que saber, eu estou em condições de dar passe hoje. Álcool, cigarro, não. Não é aconselhado. Um dia antes. Se abstenha 24 horas antes de você for dar um passe, da bebida, do cigarro, da comida em excesso de alimento. Lembra que alimentos de carnes pesados têm muito fluido vital. Então, quer dizer, você pode às vezes nem querer estar tanto, mas você está dando muito fluido vital para a pessoa. Está excitando ela demais. Então, a maioria é questão de bom senso. Pode fazer uma pergunta? Sim. Por que a área, o estômago, é a área mais perigosa para se dar o passe? Ela é a área muito ligada ao emocional, à absorção de fluidos. Então, você pode dar um pouco e ela já está propícia a absorver demais, certo? Então, você tem que ter muita delicadeza que ela absorve, como eu digo, se a gente tem uma notícia ruim... E é uma área que ali também, os espíritos que são negativos... Sim, a pessoa, o médium, os médiums, quando vão para a mesa, sempre tem que fazer xixi, tem às vezes náusea, tem médiums que vomitam na mesa mediúnica, porque, ainda mais quando o espírito de baixa teoria chega perto, eles sentem aquela área, porque é o chakra que faz uma ligação com os sentidos. Tanto que, para esse passe, a pessoa tem que estar muito preparada. Sim, sim. É melhor longe, não perto, não excita. Sim, porque é a área de absorção intuitiva, onde você pega a nutrição, onde você absorve as coisas boas e bota para fora as coisas ruins. Então, é a área que você tem que... É uma área de chágras. Muito bem chágras. Porque a Débora falou que todos os chágras são importantes, de acordo com o problema e com a especialização de cada um. Exato. A gente cuida mais do chakra do estômago, por causa do que ocupa em primeiro. É o que a gente pega primeiro, mas tem que ter cuidado com todos. Com certeza. Cuidado com todos. Bom, trabalho de boa vontade. Mãos à obra. Distribuamos alguns passos de reconforto. Mas, objetei. Estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Todo mundo aqui pensando, né? Será que eu estou preparado para dar passe? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Então, às vezes a pessoa fala, Débora, eu não estou sentindo que eu estou capacitada a dar passe. Então, não dê. Quem sou eu para falar que você está ou não? Mas, se você tem boa vontade, você fez o curso, você está tentando, você está capaz. Todos aqui hoje, a partir de hoje, já podem dar os passes. Então, na hora que eu falo, a gente passa, aí vai todo mundo dando passe, não tem ninguém para receber passe? Não. Então, a gente vai ter uma ordenzinha de falar, olha, quatro passistas de hoje levantem e dê passe aos outros. Três de hoje. Mas, vocês têm que começar a praticar para também entender, não é? Pega os cobalhos em casa, começa com eles. Aí, depois, tem você. Começa. Não te negues auxiliar. Essa é a parte final. Nunca falem não, gente. A não ser que você realmente esteja mal. Recordei Narcisa, dedicada a irmãos dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. André, meu amigo, nunca te negues, quando possível, auxiliar os que sofrem. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Dormem no sentido de? Consciência. Se ignorância, não saber. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de bondade. E o médium, o passista, deve estudar sempre. Porque aqui, eu tenho certeza, se eu abrisse uma sessão de uma hora para perguntas e respostas, todo mundo iria levantar uma mesa. Eu falei que hoje seria de sete às oito e quinze, e o passe hoje é coletivo. Que a gente já vai fazer o passe coletivo aqui, já no ciclo, enquanto o cantor canta. Que vai ser a oração final. Então, sim. Tem uma função principal para o passe? Uma função... Qual seria a função do passe? Equilibrar os chakras. Geralmente, dispersar... Pode entrar, por favor. Ou passe... A função dispersar o excesso de energias ou energias nocivas, reequilibrar os centros vitais. Seria... Eu acho que as duas principais respostas seriam isso. Dispersar energias nocivas. Como se diz, eu estou suja, eu preciso me limpar. Mas não seria a questão de você focar em um dos chakras? Porque, por exemplo, eu fiz o reiki, e aí você foca em cada chakra, né? Mas no passe é mais... É mais um ligado ao outro. Exato. Exato. Aí no reiki também o reiki é bem mais demorado, né? Que a gente vai ser bem mais... Então, no passe, você já está trabalhando todos eles unidos. Todos ali. O que você vai fazer em um já vai ter efeito no outro. E a visão é diferente. É mais espiritual do que energias. Com certeza. Porque o reiki, vamos lembrar que o reiki, você não está ligado... Na verdade, você pode estar ligado, sim, com a espiritualidade. Se você tem boa vontade, você tem o pensamento elevado a Deus e você quer, com certeza a espiritualidade também vai estar lá. Agora, médios podem receber pago dinheiro para dar um passe. Eu não posso cobrar isso para dar um passe nela? Não. Então, tem algumas coisinhas. Se você dá um reiki, vamos supor que a Mônica precisa, você faz o reiki. Você faz nela, com certeza você está dando o passe, que seria o passe espírita. E ao mesmo tempo, toda aquela sabedoria que você tem do reiki, de cada um. Com certeza, Deus, toda a energia positiva do mundo vai estar ali. Agora, do minuto que Anivaldo fala assim, ó, aprendi a passe. Deixa eu abrir minha vendinha ali, sou passe para a foto. Dez dólares, passe, saia daqui, né? Passada. Passada. Ele vai estar estreitamente fazendo algo dele, o magnetismo dele para a pessoa. Pode ser errado? Talvez não, porque tem pessoas que vão receber. Tem pessoas que vão em algum lugar que é pago e vão receber. Por quê? Quem está fazendo, está fazendo com boa vontade, certo? Mas, de muitas vezes, eles não estão com ajuda espiritual, mas estão com o magnetismo pessoal deles. Certo? Como o Mesmer. Mesmer passou muita energia animal, na época eu falava, mas a energia dele para outra pessoa. Sem a ligação espiritual, estritamente minha, como uma transfusão de sangue. Não é assim? Tem o elo espiritual ali na transfusão de sangue? Não. Eu estou tirando do meu sangue e estou dando para alguém que está com problema, com anemia. Então, estou fazendo uma maçã? Não. Agora, me dá cinco dólares que eu te dou meu sangue. Quer dizer, já começa a entrar num problema com a doação de sangue gratuita, certo? Mas, se ela der e eu der, ela vai receber o sangue do mesmo jeito? Vai. Então, a gente vê esse lado. Tem uma proposta de adicionar? Eu acho assim, eu sempre penso assim. Quando você vai na igreja católica, para quem é católico, você vai lá e faz a comunhão da hóstia. É aquele momento de ligação a Deus. Sim. O passo é o seu momento de ligação a Deus. Você veio ao centro, você ouviu a palavra enobrecedora, você aprendeu aquele ensinamento naquele momento. Agora, é o seu momento de ligar com Deus. E através de quem? Através do passista, que também está diretamente ligado com os espíritos benfeitores. Então, ele só está ajudando, porque o espírito muito superior, ele não consegue chegar aqui na nossa esfera para trazer aquela energia rejuvenescedora diretamente. Tanto é que ele não tem energia vital. O desencarnado não tem energia vital. Então, ele precisa de um médium, ou seja, de um aparelho, porque algumas pessoas usam como aparelho, um aparelho que utiliza aquela energia, que possa passar aquela energia. Exatamente, aquele momento de ligação espiritual para acabar, para finalizar a sessão espírita ou o passe. E isso tudo quando Jesus impunha as mãos, quando os sacerdotes faziam isso, os egípcios já faziam isso, as bebedeiras, o padre faz isso. Então, a gente, eu vou, todo domingo de manhã, eu vou na missa com meu marido, que ele é católico. Então, domingo também. Então, domingo eu estou aí e vou na quarta também, porque ele gosta. Então, eu falo assim, estou beata. Então, eu vou para dois dias, né, que eu já adoro, que é dois ou três de manhã. E a gente vai e é um momento mais lindo. Eu acho que é o momento que a gente levanta para orar o Pai Nosso ali, aquela energia está maravilhosa. O passe, eu não recebo a hóstia, porque eu acho um desrespeito por eu não ser católica. Mas, ali espiritualmente eu estou recebendo. Eu não quero desrespeitar a igreja católica por eu não acho apropriada receber. Agora, meu marido vai, eu olho para todo mundo, o passe para todo mundo, a gente vê que a gente está recebendo o passe ali com a hóstia, exatamente. A água benta, a gente não está bebendo, mas a gente não coloca a água benta, a gente coloca um pouquinho aqui. Quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado para não achar que centro espírita é só o centro espírita que pode dar passe, é só isso, passe não acontece em outro lugar, não. Acontece sim. Nós temos... Só uma coisa, só para ele, até para fazer isso, o último rito católico, o último rito católico, que é onde o padre, ele dá a bênção e ele fala assim, vou em paz, nada mais é que justamente aquilo que nós estamos fazendo aqui. Que passamos pela oração, passamos pelo ensinamento e apenas estamos fazendo um realimento para nos dar energia para a gente continuar mais uma semana nova. Fechou com a chave de ouro por quê? Ele falou que quando o padre faz a bênção final, e eu adoro que os padres engraçados... Está todo mundo abençoado, vai embora. A gente tem uns padres que são engraçados, eu adoro. Mas a gente vai ter o passo coletivo agora. É o que o Cristo está falando? Não precisa ser individual. Então, agora, a gente vai pôr, geralmente a gente põe quatro pessoas ou uma pessoa em cada canto, e a gente ali, você vai dar o passe, não sei se a gente coloca as nossas mãos, tem gente que não precisa, ali é uma condição mental e o passe está sendo exatamente como se você estivesse com uma pessoa na sua frente. Tem gente que fala, ah, típico, a gente dá hoje porque a gente está passando um pouquinho de hora, a gente passou cinco minutinhos, que era até oito e quinze. Mas a gente vai dar um passo coletivo, uma canção, então quer dizer, a Regina fica num cantinho, a Isa vai ficar num cantinho, a Fernanda no cantinho e eu vou ficar num cantinho. Então, a gente já, são os passistas mais velhos, eu acho, da casa, né? O pai também é, então, a Monica também, mas hoje ela está um pouquinho com umas dorzinhas e vai ficar quietinha ali na cadeira. Mas a gente vai dar os passes, na semana que entra vocês já vão praticar. O passe coletivo é a mesma coisa. Todos vão receber direto, quase, né, que diretamente da espiritualidade. Mas nós estamos doando o fluido vital que espíritos não têm. Então, é até, gente, é maravilhoso que eles vão conhecer vocês melhor do que a gente. Então, quer dizer, quem precisa de fluido vital vai receber, certo, mais quantidade. Quem está com muito vai ser, porque o seu mentor está ali com você. Então, a gente vai agora, eu vou cerrar para as perguntas e tudo, para a gente poder ter a nossa jantinha.